Ele diz que tem o dom da premonição. Deixa eu conversar com o Juscelino Nóbrega da Luz. Juscelino Nóbrega da Luz. Você já assistiu Cartas de Amor para Stalin? Não, ainda não. Você sabia que Stalin recebia Cartas de Amor? Que ele era gay? Esse que é o problema, né, Juscelino? Não, não era gay. Imagina quem é que ia comer o Stalin. Pensa bem. Tirando ele. Ninguém. É verdade. Você está lançando Sonho Sem Fim. Sonho Sem Fim. O que chamou muito a minha atenção é que parece que todas essas predições ou premonições são registradas, você registra em cartório? Exatamente. A maioria delas são registradas em cartório. A gente manda em carta registrada com uma R e depois registra em cartório. muitas vezes antes em alguns casos, né, que a gente considera de extrema importância e outros depois para a conservação do conteúdo, conforme ele dispõe o artigo 147. Mas aí depois não é premonição, né? Não, não, não. A gente só, ou pós, a gente coloca no cartório para preservar o conteúdo. Porque, infelizmente, em alguns casos, nós já fomos vítimas, a pessoa alterar na internet e espalhar como se a gente tivesse feito algum crime. Entendeu? Algum crime? Não, não. A pessoa altera o documento. Mas você não prevê isso? Não, mas isso não prevê. Não, eles são pessoas de matéria, né? Então, a gente... Não. Já que eu previ, então por isso que eu registro em cartório, né? Ah! Entendeu? Tá certo. Conservando aquele conteúdo, não tem como a pessoa alterar o que está escrito e nem mudar a data, não mudar carimbo, não mudar nada. Aqui está o nome do livro, é Sonho Sem Fim? Sonho Sem Fim. Pela Ibrasa? É, pela editora Ibrasa. Editora Ibrasa. Agora, com que idade você começou a ter... São sonhos? São sonhos para o monitório, né? Em 1969 foi o primeiro caso. Eu sonhei com uma Brasília que ia se chocar e o fato se concretizou 4 anos depois e vitimando 4 pessoas, a família toda. Mas, peraí, mas um sonho que vai se concretizar 4 anos depois... Não é difícil... Mas você conhecia a família? Não, não, não conheço. A família eu não conhecia. Nunca tive contato com eles, a não ser quando uma mãe me levou até o local, por insistência minha, e ela achava que aquilo era besteira, né? Você tinha o quê? 4? Eu tinha 9 anos. 9 anos? 9 anos de idade. Mas, ligado, e nesses anos todos, antes desse acidente, não aconteceu nenhum acidente com Brasília que morresse alguém, não? Ah, não, porque você sonhou especificamente com a Brasília? É, é a Brasília que nem tinha lançado na época. Em 1969 não tínhamos Brasília ainda. E ela foi lançada em 73 e foi no final do ano que aconteceu o fato. Essa família, andando na Via Anchieta, eu conheço a Brasília, se chocou em frente com um caminhão e veio a perder, todas eles perderam a vida. E você disse que sua mãe não deu atenção a isso? É, na época, o Jô, eu era criança ainda, ela achava que aquilo era simplesmente algo assim que não poderia acontecer, sonhos de criança, essas coisas, enfim, que não seria tão sério. Achou que fosse uma fantasia de criança, digamos. É, eu acredito que sim, e depois foram acontecendo os fatos, os fatos foram se concretizando. Não são todos que a gente acerta bem, né? São de mais ou menos de 100% de cartas enviadas, em torno de 60% se concretizam. Bom, espero que você não sonhe nunca comigo, nem por um lado, nem por outro. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser. Pelo amor de Deus! Até peço permissão para falar no nome dessa pessoa, Clodovil falou a mesma coisa para mim. que eu estive uma vez no programa dele. E, infelizmente... Olha, muito obrigado pela presença. Daqui a pouco... Infelizmente aconteceu um papo. É, né? Muito obrigado pela semelhança de você vir aqui. Eu digo assim, na parte de comparativo, apenas de comentário, né? Ele fez um comentário comigo, no ar também, e ele falou, não, por favor, não sonhe comigo. Então, é o seguinte, sonhe comigo. E o que você... O Bira está se divertindo. Ele vai sonhar contigo hoje. Ele não precisa nem dar endereço, já vem. Ah, pois é, já. Já vem o endereço da pessoa, completo. Ah, no sonho? É, no sonho. Por isso que a gente foi capa até de uma revista científica, mediante esse fato também. Eu não preciso conhecer a pessoa, 85% dos casos que eu sonho, são pessoas que eu nunca vi na minha vida. Então, aí vem o endereço, vem o... Para onde eu devo escrever, e eu mando essa carta no intuito, às vezes, de diminuir aquela dor, ou modificar algo que possa ocorrer na vida daquela pessoa, que possa... Antes da pessoa morrer, você só sonha com falecimento? Não, não, não. Sonha com casamento também, não? Não, não. A gente... Só com desastre? É, o desastre, eu não levo como algo negativo no presente, sim. Não, para você não. No presente, sim. Como é que vai ser negativo? No presente, eu sim. Inicialmente, a gente pode ter o foco inicial negativo, mas ele tem o objetivo futurista positivo. A gente quer mudar aquele futuro daquela pessoa, que não é controlado por mim, mas a gente falar de uma pessoa que vai ter um problema cancerígeno e que ele pode se precaver antes e se curar, eu acho que é algo benigno, algo bom para a pessoa e para mim também. Porque o nosso intuito, o Jô, não é que a pessoa morra ou que o desastre aconteça, ao contrário. Não, mas se morrer, não deixa de ser uma confirmação. Sim, 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 sim. Mas o nosso propósito é o contrário, é errar. Infelizmente, os fatos se concretizam, a maioria. Então, a gente faz isso daí, mandando a carta para a pessoa, tentando ajudá-la, de certa forma, ajudá-la. Bem, é um trabalho beneficente. É, com certeza sim. O que você começou a fazer a partir dos 13 anos? É, a partir dos 13 anos eu comecei a trabalhar, né? Eu já trabalhava numa empresa e eu sempre... Era uma agência funerária ou não? Ainda bem que não, né? Não. Ainda bem que não, senão eu ia ficar rico. Não, mas aí dava pra ficar na porta dizendo, eu disse, eu falei, eu ia dizer... Mas aí, fala, você trabalhava em quê? Eu trabalhei e comecei como ajudante geral numa empresa em São Paulo. E depois eu comecei a fazer na época o ginásio e tive um caso que me entristeceu muito na época. Foi a morte de um amigo que a gente, infelizmente, teve que avisar a família. E ele morreu nos meus braços. Isso pra mim foi uma tristeza muito grande, né? Claro, morreu alguém nos braços. Mas a morte dele você não previu, né? Sim, sim. Eu falei com a família e com ele ele achou aquilo engraçado, levou a brincadeira. E ele morreu de quê? Ele morreu num ataque cardiovascular, fulminante, e veio a levar a vida dele. E eu tinha muito carinho por essa pessoa, uma amizade muito boa. A gente fazia trabalhos escolares juntos. E eu, naquela época, mesmo sendo criança, a família ainda, no início, debochou de mim, gozou. E não tomaram nenhuma providência? Ô Alex, só confirma, a ambulância fica aí na porta. Fica aí pertinho, senhor. Não, eles acharam engraçado, né, porque eles achavam que aquilo que eu estava falando são coisas de criança, né? Ah, isso aí é adolescente, isso aí não vai acontecer nunca. Infelizmente, o fato veio se concretizar. Infelizmente. E era muito amigo seu? É, nós fazíamos trabalho juntos, estudando na mesma classe, né? E você sentia que ele tinha alguma palpitação, alguma coisa diferente? Não, não, eu senti que ele teria um problema cardiovascular, uma arritmia, uma arritmia cardiovascular, e eu avisei ele, dois anos antes. Dois anos? Dois anos antes. E a gente vinha conversando, e eu persistia para que ele procurasse um médico, todas essas coisas. Agora, você traz cartas para pessoas famosas. Para quem você já mandou carta? É, eu mandei para o Michael Jackson, no caso, Michael Jackson, Elvis Presley, Amy Winehouse, vários, não, são muitos, né, Ayrton Senna. Mas, ué, você vai vendo o jeitão da pessoa? Não, não, não. Você vê, a Amy Winehouse, eu acho que a casa da Amy Winehouse, todo mundo mandou carta. Olha, menino, cuidado, você vai acabar morrendo. Mas, os casos assim, é involuntariamente, né, não é escolhido por mim, né. Algum papa, não? Mandei para o papa, João Paulo II, levou o tiro, foi um projétil, atingiu ele, eu avisei antes, e depois eu avisei, depois da morte... Quer dizer, no caso do João Paulo II, você... Avisei, ele mandou a resposta. Errou o sonho? Não, mandou a resposta. Não, sei que, infelizmente, aconteceu o fato. Mas ele mandou a resposta depois do tiro? Ele sofreu um atentado. Na segunda vez, na primeira vez, ele não mandou resposta nenhuma. Eu só mandei a carta e ele sofreu o atentado. E não, mas ele não respondeu depois do atentado? Depois do atentado... Boca que usa, mas ele está tentando da sua raça! Na segunda, ele respondeu. Na segunda carta, eu falava que ele ia passar com um processo de saúde, problemas de saúde, e falava pra ele, tal data pode acontecer, o senhor deve ter muita cautela, procurar os médicos, porque pode acontecer de que o senhor vir a ser vítima fatal de um problema de saúde. Ele morreu de que, né? Daí eu coloquei na carta tudo o que ele passaria. Remédio? Vários problemas, né? Vários problemas, né? Aí ele, infelizmente, veio a falecer na data que eu dei. Mas ele tinha me mandado uma carta, resposta antes, me abençoando pelo trabalho, o que eu fazia, que ele achou muito interessante, bonito esse trabalho. E é o que eu faço, né? Na verdade, eu não quero que vejam as pessoas sofrendo, é o contrário. Mas o que vende o livro, vende, ué. Não é a vantagem nossa, né? Agora, o Juscelino, né? Isso, isso. É em homenagem ao presidente Juscelino ou não? O Juscelino, não. Porque na época quando eu nasci, né, eu sou de 1960 e o Juscelino fundou com o Brasília um mês, dois meses depois. Eu pensei que você fosse mais moço. É, eu sou de 60. Agora, e o que que houve com o Elvis Presley? Você mandou carta e... É, o Elvis Presley eu mandei uma carta em 73, o Elvis não respondeu. Em 76, ele ligou pra mim, na minha casa, e nós conversamos e ele falou da história dele, o problema que ele tinha, ele falou, como que você escreveu essa carta, como você soube o endereço. O problema de que? Das novas? Não, não só isso. Oficiais? Não, ele tinha problema amoroso, problema... Ele foi vítima de problemas, traições, essas coisas, né? Você falou pra ele que ele ia ser corneado, é isso ou não? Não, não. Eu escrevi... Cuidado com essa moto, tá te corneando. Nós escrevamos diretamente, né, João? Ô, Jô. Desculpa. João, tudo bem, não tem problema. É, nós não escrevamos diretamente. Aliás, você sonha comigo, sonha com o João, João, João. Mas é melhor, não é melhor. Então, eu escrevi, eu escrevi, infelizmente, os problemas que ele teria, né? Seria os desamores, essas coisas, eu fui escrevendo, ele ia ter uma decadência na parte de saúde, então eu escrevi pra ele também reduzir. Ou parado, uma vez, do uso de remédio, de droga, de álcool, ele misturava, né? Mas, quando ele ligou, ele falava que na primeira vez ele não tinha acreditado, mesmo porque ele era protestante, que isso não... era coisa assim que não era... Mas, na segunda vez, quando eu citei algo que mexeu com a vida dele, ele preferiu, mandou ligar pra minha casa, ele ligou e nós conversamos um pouco. O... também, João Lennon, você... agora, você não acha que, se é inevitável, a carta só aumenta a sugestão de morte na pessoa? Porque tem uma coisa que tem um psicólogo americano, psicólogo e psicanalista, enfim, que diz que existem sugestões que são plantadas nas pessoas desde criança. O cara vai numa cigana que diz que ele vai ser alcoólatra e isso acaba ficando no subconsciente e o cara acaba se transformando num alcoólatra. Quando você sonha com alguém, não seria melhor, talvez, não avisar, não dar uma carta avisando? Olha! Não, eu acho que não, João. Sabe por quê, João? Porque as pessoas, na verdade, ninguém quer morrer. Eu acredito que ninguém queira morrer. Não, mas morrer não tem jeito. E passar do plano físico para o espiritual, o plano etérico, obviamente que todo mundo vai passar, mas ninguém quer sair daqui. A verdade é essa, todo mundo tem medo de morrer e não adianta falar que não tem, que todo mundo... Não, eu não tenho medo de morrer, porque é um medo inútil. Não, não, não. Você só pode ter medo de uma coisa que você pode evitar, mas a morte... Não, não, mas é um conforto, né? Eu tenho medo do seguinte... É um conforto, você saber... Que vai morrer? Não, você saber que você está preparado para morrer, esse é o seu conforto, mas que você não quer morrer, ninguém quer morrer. Não, claro que ninguém quer morrer, mas o medo que eu acho que as pessoas têm, pelo menos o medo que eu tenho, é de ficar doente, de ficar improdutivo, de não produzir, de ser um ser humano que não produz alguma coisa. Agora morrer, o cara morre... Não tem como evitar. Está lá e pum... Aí vai ter medo? Mas é um processo que ninguém, na verdade, quer sair daqui da terra, né? Aqui é muito bom. Aqui é ótimo, mas tem uma hora que acabou. Aqui vai ter que ir embora, todo mundo. Mas qual é o objetivo da premonição, na verdade, quando a gente envia uma carta a uma pessoa, a qualquer indivíduo? É na tentativa de minimizar os problemas que ele possa ter no futuro. Mas quantas pessoas você evitou ou postergou a morte? Mais ou menos umas 900. Para mim foi ótimo. Fingaram agradecendo? 900, eu estou dizendo, não em grupo, né? Eu estou dizendo, não na parte coletiva. Estou dizendo na parte individual. Agradecendo? Agora, na parte coletiva, muito mais que isso, né? Muitos casos, atentados, que eu mandei carta e evitou. Um que ia acontecer na Inglaterra, três pessoas com grande quantidade de bombas e explodir em London, em algum lugar ali. Eu mandei uma carta para o Tony Blair, que ia dizer um telegrama, depois repeti a carta para a embaixada da Inglaterra e o fato foi evitado. Eles foram pegos no aeroporto, com 500 quilos de nitrato, tem um nome científico que eu não me lembro agora. Mas eles foram pegos por isso e evitou-se quantas mortes ali, né? Então isso, para mim, é o meu papel. E cabe à pessoa também pelo seu livro-arbítrio, né? Não é todos os casos que nós vamos evitar. Infelizmente, alguns que são inevitáveis, a gente manda para tentar, né? Agora, você só sonha, só tem premonições ruins? Não, não. Tem que a cura do câncer. A cura do câncer. Nós sonhamos há muito tempo atrás. A questão do avanço da vacina da AIDS. Nós citamos até uma pesquisa científica na Alemanha, que já está muito avançada demais. Bom, mas isso aí, tudo isso, são previsões científicas também. Mas isso em 1970, né, João? João. 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 Marca bem, João. Em 1970, provavelmente eu esteja com o nome de João na cabeça, né? Não é, pois é, pensa nele. Viu, João? Eu queria... Então, em 1970, se você sonhar com a cura da AIDS, se nem ela existir ainda, em 1980, que foi descoberto. Em 79, 80, que foi descoberto. Então a gente mandou carta para vários órgãos cientes. E você sonhava com esse nome? Sim, sim. HIV. Olha só, Juscelino Nóbrega da Luz. Para terminar, eu vou fazer uma pergunta pessoal, mas eu estou vendo que você está usando duas alianças. Você é viúvo? Não, não, não sou. Não sou. Eu sou casado. Não, porque eu perguntei porque geralmente o viúvo ou a viúva usa a aliança. Não, não sou casado. Eu sou casado. Tenho quatro filhos. Hoje, graças a Deus, encontrei uma pessoa maravilhosa na minha vida. E tenho uns filhos maravilhosos também. E a gente luta para defender o meio ambiente, que é o nosso projeto de trabalho. Fazemos palestras. O mundo vai acabar em 2012? Não, não, não. Isso aí não... Não, não, não. O mundo não acaba, João. Pode acontecer algum... O mundo não acaba. Maravilha. As pessoas podem dormir sossegadas. Isso aí, o filme de 2012, foi uma ficção baseada em alguns fatos. Nós também acho que não tem a copa do mundo depois. Nós temos o alinhamento planetário e outras coisas que vão ocorrer. Isso, infelizmente, vai ocorrer. O alinhamento planetário? É, que pode ocasionar alguns problemas para a Terra. Quer dizer, a Terra pode, por milênios de segundos, ela ter uma interrupção no seu movimento. Um fluxo, né? Um fluxo. É, exatamente. Isso são casos que vão acontecer alguns, mas não levar ao fim da humanidade ou ao fim do planeta. Não é o momento. É milhões de anos depois que vai acontecer. Você já sonhou com a sua morte, não, né? Já sonhei, sim, já. E já tomou providência? A minha já. Eu conversei aqui, muito obrigado, conversei com o Juscelino Kubitschek. Não, desculpa. Eu troquei o nome dele, mas ele já trocou o meu também, tudo bem. Juscelino Nobre Vagaluz. Obrigado e daqui a pouco a gente se volta.